Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosas hoje exala reflexões sobre o Uno Bem. Para o filósofo Próculo, Deus, identificando-se com o bem, a realidade pela qual todas as coisas tendem, causa das quais elas derivam. Para ele, o bem salvaguarda todas as coisas e o Uno unifica-as, conservando-as, tornando-as boas e perfeitas. Deus, o Uno para Próculo, produz a multiplicidade por causa da sua perfeição, como uma força que transborda e não se empobrece, mas permanece idêntico a si mesmo na sua transcendência, em relação ao que produz, desejando comunicar apenas a sua própria transcendência. A essência do Uno é ser produtor de unidade, produzindo por participação todas as coisas, embora sendo ele o gerador, se apresenta sem alteração e sem diminuição, sendo potência fecunda, que multiplica a si mesmo e a partir de si mesmo. Diferente do Deus Aristotélico, que move todas as coisas, Próculo é pai de uma mística definida como fé na união com a natureza divina, por meio de contemplação estática, sendo ela uma experiência que envolve a unificação do homem, da sua mente com a realidade suprema, sendo considerada como a máxima evolução do espírito humano, ao atingir e fundir-se com a razão última de todo ser, acompanhada por uma sensação de inexpressível felicidade e paz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.